Olá, famílias da Rede Municipal de Ensino. Sou Sônia Victorino Fachini, Secretária de Educação. Espero que vocês estejam bem. Nosso desejo é que você tenha aproveitado ao máximo os materiais complementares publicados na plataforma do Educa Joinville. Mesmo distantes fisicamente, estamos felizes em perceber que, diante de toda a diversidade, temos a possibilidade do encontro, das descobertas e relações que tanto fortalecem e transformam. Durante essa quarentena do coronavírus, desde o dia 3 de abril, as aulas acontecem no formato não presencial. Primeiramente, oferecemos materiais complementares e também o início do acesso para salas de aula virtuais. Agora, todos os conteúdos passam a ser oferecidos exclusivamente no Google Sala de Aula. A interação será direta entre professor e aluno em turmas e disciplinas. Entre na plataforma do Educa Joinville no site da Prefeitura. Você vai encontrar todas as orientações de como criar um e-mail, o código de sua turma e como entrar no Google Sala de Aula. Nossos professores estão felizes e ansiosos esperando as famílias, as crianças e todos os alunos. Aproveito para agradecer a todos os profissionais da educação pela dedicação e pelo empenho durante essa fase. Famílias, continuem acompanhando a vida escolar de seus filhos, que neste momento acontece aí, dentro de seus lares, de suas casas. Mesmo durante a quarentena, precisamos continuar a educação escolar dos nossos 74 mil alunos. Quando encerrar período de quarentena, vamos nos encontrar novamente nas aulas presenciais. Mas, por enquanto, vamos manter as regras de prevenção. Bom estudo! Joinville vai vencer o coronavírus! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti